Ele foi encontrado morto aqui em Araucária. Ele foi assassinado a golpes de faca dentro da casa onde morava. Os vizinhos disseram que provavelmente ele foi executado porque ele tentou evitar um assalto, mas não foi na casa dele. Ele tentou evitar um assalto na tarde de ontem, daí foram buscá-lo na casa dele. Veja aí. Na rua onde a vítima morava, todos estavam inconformados. Ismael era considerado um bom vizinho e não fazia mal pra ninguém. Ele era bem querido pra todo mundo, hein, não fazia mal pra ninguém. Foi uma surpresa pra vocês encontrar ele morto? Foi, porque ele era bem querido. Ele ficava sozinho aqui? Sozinho. Não tinha família aqui, era só ele? Só ele. Logo, a notícia de que Ismael tinha sido morto se espalhou pelo bairro e os vizinhos já sabiam o motivo do crime. Ismael morreu porque ontem impediu um assalto. Eles assaltaram ali, até o rapaz que estava, o Dio, estava com o carro. Esse aí foi com o Dio. E depois foi aquele rolo. E eles estavam juntos. E ele não aceitou o roubo, então ele não deixou os caras roubarem? Não deixaram os caras roubarem. Daí nós vimos aquela... Eu estava lá dentro fazendo a comida e vi aquele furrupo. Daí quando eu vi, eles estavam com uma faca, até faquearam o rapaz que estava junto ali. Testemunhas contaram à polícia que foram pelo menos três pessoas que teriam participação no crime. Os vizinhos relataram que duas horas da manhã, os cachorros começaram a latir por aqui. Foi um amigo que encontrou o corpo. A vítima morreu com várias facadas. Depois do crime, os assassinos desapareceram. Qual que é a cena ali? Como é que está a casa? Está cheio de sangue. A cama, cozinha. Está feio o negócio. O negócio foi feio, então? Foi. Vocês não escutaram nada? Não, eu moro na outra rua aqui. Meu tio que chegou cedo, viu ele e foi me chamar lá para a gente vir aqui. Não, eu moro na outra rua aqui.